E aí galerinha, salve salve Olha a gente chegando na área novamente aí com mais um vídeo pra vocês Continuando com o nosso Devil May Cry Definitive Edition pra Playstation 4 Vocês podem ver aí dessa vez o capítulo 8, um olho não chega É isso aí galera, lembrando vocês aí que estão acompanhando os vídeos aí Não deixa de estar se inscrevendo no canal, isso é muito importante pra gente Não deixa de estar clicando no botãozinho de like, também é muito legal pra gente isso daí Você que está afim de estar batendo um papo aí, basta me chamando aí nas mídias aí Tudo na descrição do vídeo, minha PSNID, blog, facebook, basta estar chegando por lá E eu estou respondendo as pessoas aí na medida do possível Quem quiser também ao invés de ir nessas mídias aí, basta estar deixando o seu Seu comentário no vídeo aí, eu também estou respondendo na medida do possível E é isso aí galera, vamos continuando aqui com a nossa gameplay Como sempre é uma introdução do capítulo aí A cada novo capítulo Deixando você a par da história aí E do que você está fazendo nesse capítulo Terminamos o outro capítulo conhecendo esse nosso amiguinho aí que perdeu metade da cara E a princípio aí, o motivo de estarmos nesse capítulo aí é conseguir resgatar a metade da cabeça desse cara aí Cabeça essa que essas árvores aí aparentemente aí roubaram dele Vamos lá, já vamos começando aqui ó Uma batalhazinha aqui, na verdade não, fugiram Então vamos seguindo aqui ó Bora seguir essas árvores aí que estão com a metade da cabeça do nosso amigo Bora correndo aqui, puxar a plataforma aqui pra mim subir em cima Opa Danadinha Vamos seguindo por aqui então Bora usar nossas luvas aqui Ah meu, bota a luva aí Oh caramba, isso Não, tem uma estrelinha aqui atrás da gente, tem uma estrelinha aqui pra repor energia Acabei pegando meio que sem querer Bora lá aqui usar de novo aqui a nossa luva Vamos arrombar essa parede aqui E vamos seguindo aqui, uma alma perdida aqui Já que tá na cara do Deus, eu vou pegar ela Caramba Cara Deixa eu ver qual o caminho que a gente vai ter que seguir aqui Aqui ó Ali a gente já não tem a arma necessária ainda pra tá Pra tá chegando até ali A gente precisa tá com a arma que vai A gente vai lançar Ela até lá e vai Cortar aquele monte de mato pra gente Então é isso aí, deixa eu puxar a plataforma aqui Vamos puxar aqui a plataforma que vai ser Como a gente vai Tá chegando ali X de novo Bora lá As arpias estão esperando a gente aqui Opa, cuidado com o metrô aí Metrô dos infernos Bora seguindo em frente aqui O caminho é meio que linear Então você não vai se perder Basta tá seguindo em frente aí Pulando pelos obstáculos Sem novidade nenhuma Eu caí Só porque eu falei em pular, caí Bora aqui ó A luzinha tá verde, lá vem o trem Basta você desviar aqui Sempre que a luz estiver verde É porque o trem pode estar vindo A qualquer momento Então toma cuidado aí Nessa parte aí Vocês podem ver Uma paula do trem E tira uma energia considerável Seguindo aqui ó Lá vem o trem Vou vir pra cá Depois eu vou pra lá Seguindo Vou levar nosso chicotinho Dos infernos aqui também Pra tá atravessando aqui Chegando até mais Essa localidade aqui Aí tá os nossos inimigos Vamos detonar todos eles aí Pra gente tá conseguindo Seguir em frente Descer a espada aqui Essa de saber Toma aqui uma sequência Bem legalzinha Vem cá você Tá indo, usei o trem ainda Como Como aliado Pra destruir o monstrinho Então quase Tá certo Bom Vai no combo Sadistic Vamos ver qual Sejam os nossos inimigos Aqui agora Deixa eu puxar você Que até que você tá Muito longe de mim Ele é o pior de tudo Então eu vou Acabar pegando ele Primeiro aqui Todo mundo muito junto Acabar ficando ruim Pra você Atacar Tá congelado Eita O trem me pegou ainda Ei caceta Vou pôr um fio aqui Aqui Não queria usar nenhum item de recuperação aqui Mas não vai ter jeito Caramba Vem cá de novo Cara eu não tô querendo usar nenhum item de recuperação aqui Será que eu vou morrer? Será que eu vou morrer? Eita Danadinho Pronto Já era Ui Morri Que droga Bom Como eu disse que não queria usar nenhum item Vou ter que usar logo um continue então Então vamos lá Fazer tudo de novo aqui Encarar todos esses inimigos novamente aqui Essa vez com um pouquinho mais de cuidado Já comecei levando um dano aqui Já fui falar em cuidado Já me lasquei Vamos lá Será que tem que fazer? Vamos fazer então Boa Pra fora desse negócio aí Vou pegar esse novo aqui Vem aqui Vamos terminar com essa sua graça aqui Usei o trem ali Legal Você pode usar o trem como Como uma plataforma pra estar matando os inimigos mais rápido Se eles esbarrarem no trem é uma paoda só Ai quase me acertou Vamos lá de novo Aqui foi onde eu morri Dessa vez não vai acontecer isso não Ai Quase que o trem me pegou Esquiva meu Caceta Já era de acabar logo com isso aqui Que negócio chato Um gelou e o outro já estava dando um golpe Tomei outra paola do trem Caramba Caramba Viu Mata logo esse moleque aqui Essa brincadeira Esse dedo aqui ia levar a metade da minha energia Brincadeira Vamos lá de novo Vamos lá Tem que conseguir um passar aqui Abrimos o caminho que a gente está precisando Vamos estar seguindo por ele aqui então Bora lá O que que tem aqui Esse aqui Não descei essa escada aqui Descei a bala nessa esfera aqui Não parece nenhum perigo pra gente Vamos seguir em frente Mais uma Vamos seguir em frente Aqui vamos estar usando o nosso Nosso soco Boa Chegamos aqui Uma estátua Deixa eu ver O que que eu vou pegar aqui Melhoria Eu estou com Estou com duas melhorias Fazer muita diferença não Mas eu vou pegar alguma coisa aqui Não que isso vai mudar Nossa sorte no jogo Mas Não custa né Então vamos lá Uma atualização Filho nível 2 Os íris, hênix, rebelde, melhorias, itens Vou pegar uma cruz de vida aqui Pego ou não pego Deixa eu ver Acho que não vou pegar não Vou pegar uma estrela Orbe e vou deixar a cruz de vida Por um momento mais importante Vamos estar seguindo aqui Boa Vamos seguindo em frente A metade da cara Da nossa amiga Vamos recuperar a cara Daquele maluco Deixa eu meter a bala Nesses bagulhos Que bagulho chato Esse negócio não vai conseguir Acertar a gente Mas fica insistindo com isso Vamos seguindo em frente Aqui está Nossas arcas Vamos chegar no núcleo Onde a gente vai conseguir Recuperar metade da cara Do nosso amigo Vamos continuar aqui Essa redoma de vidro Como vocês podem ver Ela é frágil Então se você ficar muito tempo Em cima dela Ela vai Vai ceder E vai quebrar Vai ter que ficar no núcleo Dela aqui Que é essa parte Dessa esfera aqui Ali está o que a gente Veio procurar Que é metade do rosto Do nosso amiguinho lá É esse ô ali Com metade da cara dele Um pedaço do cérebro Sei lá o que é aquilo ali Mas logicamente Que as nossas amigas Não vão deixar isso aí barato Então lá vem todas elas aí Vamos ter que enfrentar elas Não vai ser muito difícil A gente já sabe mais ou menos Como fazer Vamos ir até lá E descer o braço nelas A ideia é não ficar muito tempo no chão Ficar o maior tempo possível Suspenso no ar aqui Até porque aí vai ser mais difícil Dessas arcas conseguirem atacar a gente Então você vai sempre atacando Vai subindo para cima delas aí Para não Não sofrer tanto dano Vamos subir aqui Matamos mais uma Vou errar aqui ó Boa Bora lá Vamos pegar o shield peito Esse aqui Boa Não deu nem o cheiro rapaz Pensando que Sem massagem Vem aqui Mais uma morta aqui Ninguém deve estar em estado de berserk Que a gente não vai dar Não vai dar moleza não Olha Vou pegar logo dois de uma vez aqui Sempre suspenso no ar aí Não vai ter dificuldade nenhuma Boa Já era Matando todo mundo aí Sem a menor dificuldade Agora vamos estar voltando lá Para estar entregando essa Essa parte desse olho Para o nosso amiguinho lá Vamos seguir o caminho de volta aí Caminho linear Não vai ter nem Nenhuma passagem diferente Para você estar fazendo Basta estar seguindo Em frente aí Para voltar Vamos ver o que tem nessa porta aqui Estamos na cara do gol mesmo né Uma portinha aqui ó Como a gente está com uma chave Que a gente pegou no outro capítulo Que estava bem fácil Vamos lá E vamos ver qual o desafio Que vai ter pela frente aqui Vamos lá O desafio aqui é Travessia moderada Alcance a meta dentro do tempo limite Clica no botão touch Para começar Então vamos lá Travessia aqui A gente sabe que é bem tranquila Então vamos lá Pular aqui Dar o impulso Vamos usar o nosso chicotinho Mais um impulso Já vamos daqui mesmo Usar o nosso O nosso outro chicote Um minuto e doze aí Praticamente já estamos no meio do carro Desculpa aí No meio do caminho Seguindo aí Uh caí Meu droga De novo Aqui Mais uma Vamos Está difícil aqui Um Dois Três Caramba Negócio besta desse Cai duas vezes Bora seguir de novo aqui Um Dois O outro chicote Caceta Sobe lá Caramba Não é possível Que não vai dar tempo Só porque eu falei Que era fácil Não vou conseguir É ruim Boa Só não deu certo Mas a ideia foi boa Vamos seguindo de novo Pula aqui Pula aqui Puxa aqui E pula Caramba Não vai dar tempo Esse negócio Um Dois Três Caramba Por causa de alguns segundos Vamos lá Vamos tentar de novo A gente já sabe o que fazer agora Só porque eu falei Que era fácil A gente não conseguiu de primeira Vamos lá Rapidão Agora não vai ter erro não Seguindo aqui Chicote Mais uma vez Chicote Impulso Chicote Bora seguir aqui Vamos em frente Aqui Dessa vez Não vai ter erro não Foi aqui Que a gente se atrapalhou Né Vamos lá Então Não foi aqui não Foi na outra Foi aqui Que a gente se atrapalhou Vamos lá Passar de primeira Agora hein De segunda Vamos passar de segunda De primeira também não deu não Vai ser de segunda Uma Duas Três Boa Ô caçamba Mano Inacreditável O negócio desse aí Um Dois Caramba Negócio besta desse Véi Bora Quanto A gente tava na cara Do gol ali Já era Quatro Três Dois Completo Tá louco Passamos mais um Objetivo aí Vamos pegar mais um Pedacinho de energia Aqui Vai crescer um pouquinho Nossa energia E bora voltar pro nosso Nosso jogo Nosso caminho linear Da história aí Morremos uma vez aí Deu um pouquinho de trabalho Mas nada que vocês Não consigam fazer aí Tranquilo Então vamos voltar pra história Então Seguindo em frente aqui Vamos sair pela nossa Porta mágica aqui Vamos voltar o nosso Nosso amiguinho lá Pra estar entregando Metade do rosto dele Aqui como estamos de cara Pra uma alma perdida Aqui eu vou salvar ela Bora lá então Vamos virar aqui A esquerda A direita aqui Vai estar fechado Só pegar essa Esse negocinho aqui Vamos botar a esquerda Destruir Essas Essas esferas aqui Pegar mais um dinheirinho aqui Um setecentos e um Seguindo em frente aqui Aqui como De praxe Eu não tenho uns inimiguinhos Aqui Vou pegar você logo de cara Aqui que está pertinho de mim Dá uma espivada aqui Boa Agora eu seguindo aqui Está tirando Uma parte boa Da minha energia aqui Vou ter que usar alguma coisa Aqui se eu não quiser morrer Vamos estar tentando eliminar Esses inimigos aqui Sem morrer Vou tomar mais um dano aqui Eu vou ter que Estar usando Ai cara Deixa eu usar um item aqui Mas eu não quero morrer não Perder tempo aí Se eu morrer Tem que usar um item aqui O que vai Será que ele vai afetar De qualquer maneira O meu ranking Porque eu usei um continue Mas eu não queria usar Nenhum item não Mas enfim Já usamos Vamos lá então Seguindo aqui Voltando pelo caminho É esse caminho linear Aqui mesmo Vamos estar voltando Mais alguns inimigos aqui Esses dois aqui São fraquinhos Então não vai ter nenhuma Nenhuma dificuldade Em estar eliminando eles Vamos seguir aqui Já era Bora pular aqui Vamos seguir em frente Rumo ao término Desse capítulo Olha bem Essas esferas enjoadas De novo O cara sabe Que não vai conseguir Nada com isso Mas enfim Vamos lá Seguindo em frente Virar a esquerda Que foi de onde a gente veio Mas já que eu vi Essa alma perdida aqui Eu vou pegar ela também Está na cara do gol Não custa Dar esse refresco Voltar aqui Mais uma sequência Com inimigos aqui Acho que agora Essa aqui é a última Vamos enfrentar esses Esses bichinhos aqui Está vindo grandão ali Deixa eu pegar Esse maluco aqui No escudo Ah minhas costas Aqui Um já era Vou pegar esse outro aqui Já era mais um também Falta só o grandão aqui Vou derrubar ele aqui E deixa eu bater Por que é jeito aqui Já vem Descobrindo de novo Vamos derrubar ele de novo aqui Dá uma Solavancada nele aqui E já era Mais três inimigos mortos aí Acredito que agora Vamos estar chegando Ao final do capítulo aqui A gente não tem como Como acessar Esse caminho aqui ainda Não temos a arma Necessária para isso Vou mostrar para você Aqui Não tem como Não temos a arma Necessária Para estar abrindo aí Então nisso aí Vamos estar voltando Pelo nosso caminho Para irmos de encontro Ao nosso amiguinho Vai devolver metade Da cara dele Chegamos nele aí É isso aí que você estava Procurando rapaz Tá aqui Tá comigo Tá Já tem metade Da sua cara de volta Vamos ver ele Encaixar aí A danadinha aqui Agora sim Até que não melhorou muito Ficou bem zoadinho ainda Ficou um pouquinho melhor Do que estava Bom e é isso aí galera Vamos chegando Vamos chegando aqui Ao final de mais um capítulo Espero que vocês tenham gostado Dessa Dessa parte aí Quem acompanha a gente Até esse momento aí Não deixe de dar Aquele cliquezinho No joia Isso é muito importante Para a gente Ajuda o crescimento Do canal aí Nos incentiva Você que não se inscreveu Aí está conhecendo O canal aí Se quiser dar essa força Para a gente A gente agradece Basta estar chegando Junto aí Se inscrevendo É um apoio Incrível para a gente Quem assistiu aí Que já está batendo Um papo aí Sobre o vídeo E sobre o game Basta estar chegando Junto nas minhas mídias aí PCNID Facebook E o blog Ou também pode estar Deixando o seu comentário Aí no vídeo Que eu estou respondendo Todo mundo Na medida do possível Logo mais A gente está continuando Com a gameplay Do Devil May Cry Definitivo E DJ para Playstation 4 É isso aí galera Vamos chegando aqui Na tela aqui De estatísticas Missão completa Fizemos aí Metade do capítulo Pontuação de 802 mil Aí Tralala BBB Itens usados um Aqui em D Bom é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Forte abraço para vocês aí E até o próximo vídeo Valeu galera Tchau 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 Obrigado.